e fala galera beleza e pimei na área e hoje com mais um vídeo de ideal vamos aí com o nosso Carnotaur aqui o bichão aqui já tá fortissimamente já preparado para enfrentar o carneiro você pode ver que tá até com sanguinho na boca aqui ó tá sedento por sangue galera já tá bem ruim de fome aqui inclusive vamos precisar caçar alguma coisa aqui aqui a gente tá no ambiente que bem bacana tem alguns botes por perto aqui vamos tentar caçar alguns botes aqui e torcer para que não encontre algum grupo de carnívoro aí para acabar com a gente galera você que tá assistindo pela primeira vez aí não é inscrito no canal já aproveita para curtir ativar o sininho se inscrever tá saindo bastante episódio aí de ideal aí coloca nos comentários aí o próximo dinossauro que vocês querem que eu gravo galera vai ser um imenso prazer aí tá gravando e compartilhando meu trabalho com vocês bom vamos continuar aqui nossa nossa corrida aqui aqui estamos perto da área dos ninhos aqui vou levar uma montanha imensa aqui o Carnotaur tá bem bacana tá bem já full adulto aqui já batendo forte tá difícil de andar em grupo aqui porque tá complicado viu esse cara tá tá meio carnívoro galera vou continuar aqui descer aqui ó já tem alguns bichos gritando aqui por perto vamos luta aqui galera nossa safado tá comendo aqui ó E aí, o Utinha comendo a carcaça aqui Ai, eu tô mal mordido Vem cá, vem cá, o Utinha safado Ele quer pegar o nosso rabo, galera Tem que ficar ligeiro pra não gastar a estamina com ele Ah, vai morrer A filha da mãe grudou na gente, galera Vamos bater na árvore aqui Ah, esse Utinha tá morto, não tem pra onde correr Não tem pra onde correr Vamos tentar dar um charge nele aqui Vamos morrer Caraca, a gente tá... Estamos errando umas cabeçadas aqui Agora ele cai Morreu, meu garoto Essa luta foi meio feia, galera Erramos umas 30 mordidas ali, mas... Olha, a fome tá zerada Erramos umas 30 mordidas, mas conseguimos matar o Utinha aqui, viu? O Utinha grudou na gente ali Achou que ia ficar sa-feira Ele não teve condição, hein? Tentar arrancar um bife dele aqui Vou comer aqui já Tá sangrando bastante, galera A gente errou uns pulos feios ali Eu tentei prever os movimentos dele ali Mas ele fez partinha Vou dar uma volta ali Vou comer essa carcaça aqui já Ah, arrancando bife por bife Ah, paramos de sangrar aqui pelo menos 65% Beleza Encher aqui a comida aqui Vamos descansar aqui Porque, olha, se vier outro bicho aqui Com esse sangramento aqui vai ser difícil, hein? Bom, vamos com a carcaça aqui já, galera Aproveitar com o meu bot dele ali Cadê o botzinho aqui? Vou mexer aqui A gente tá sem as dietas aqui, inclusive Beleza Vamos descansar aqui Ficar de boa A gente vai precisar regenerar esse sangramento aí Bom, galera, voltamos aí Conseguimos matar alguns bichos por perto aqui Enchemos até a nossa dieta ali agora Vamos dar a hora aqui Vamos comer até um pouquinho aqui Deixar o carninho na boca aqui dessa cabra A gente consegue pegar aqui, ó Cadê? Vou pegar um bife dessa cabra aqui Então, na verdade, é um... Oxi É, tem carnotauro ali embaixo Será que ele é amigável? Vamos mandar amizade pra ele ali Nesse caso, não for A gente tem que passar a vassoura nele, hein, mano Ainda bem que a gente conseguiu se regenerar a tempo A gente ficou deitado aí Teve alguns bots que nasceram aqui A gente matou aqui pra poder encher a dieta Já estamos saudáveis Já vai enfrentar outra briga, já, hein Bom, vamos ver aqui se o cara A gente tem que ficar de ligeira Porque tem muito canibal, viu Os caras aqui não tem dó, hein, galera Não tem piedade mesmo, não Vamos dar 36% aqui Vamos ver aqui, ó Pra gente conseguir engolir essa carne Tem que estar uns 95% pelo menos Ó lá, ó Ó ele lá O que ele tá engolindo agora aqui? Não deu muita diferença Oxi Ele não conseguiu engolir a carne, não Tá vindo na... Vamos dar uma amizade pra ele Oxi, o cara tá ameaçando, galera Ah, não O cara tá ameaçando Tá ameaçando, mandando amizade pra ele Ele tá ameaçando Joguei a carne no chão Nossa, o cara vai querer me enfrentar de carnotauro mesmo Então, vamos ver Toma Ah, grudamos nele, galera Grudamos nele Tá ameaçando a cara dele Beleza Isso, ele tá morto já Olha Ah, não Toma Acertamos nele Ele tá querendo pegar o charge em mim, galera Agora... Nossa, os dois erram Ele tá mais machucado que eu A gente não pode dar a cabeça pra ele aqui Olha isso, mano Olha isso, mano Mandamos amizade pro cara O cara sem dó, meu Bom Matamos um carne aqui, galera O cara jogou aqui Tem tumor de nosso rabo ali Mas Ainda bem que a gente conseguiu virar Dar um Dar um charge nele também Que ajudou bastante a gente Nossa, meu Olha Ele tava adulto também, viu Caraca, galera Essa aqui foi boa Tamo aí de carnotauro, galera O carnotauro tá invisível, mano Matou o tia Matou o carne Esse cara tá Tá querendo vir pra cima mesmo Dar uma deitadinha aqui na carcaça A gente tem a carcaça aqui Não precisa ficar caçando outros bichos também, né A gente tá tentando se amigar com a galera aqui Mas tá O pessoal tá sanguinário, hein, galera Ameaçou quando viu que ia perder Apertou o 4 E ajuda e saiu correndo Bom, galera Vamos descansar essa noite aqui Porque Nem esperamos bastante se curar Já veio outro bicho aqui Vamos até se esconder no meio do mato Ali, deixar essa carcaça aqui Vamos carregar Vou pular daqui Vamos se esconder ali no mato Aqui Porque Caso vier algum bicho Comer a carcaça aqui A gente já Já dá um pulo aqui Vou puxar mais um pouco aqui Vou segurar aqui Vamos usar essa carne como isca aqui Se vier algum Ou algum outro bicho Querer pegar essa carne aqui A gente já consegue matar aqui, né Vamos deixar aqui Beleza Tá bom já Aqui tá bom Vamos ficar aqui Bem tranquilo aqui Ó Tem outros bichos gritando aqui Vamos deitar aqui Aproveitar pra encher a estamina Se vier outro bicho comer a carne A gente consegue catar Bom galera Já estamos um tempo aqui A gente ouviu bastante barulho aqui A gente ouviu bastante barulho aqui Mas Parece que ninguém vai vir na carcaça não A gente deixou aí de bait mesmo Tem uns caras que geralmente Se a gente tira da carcaça Vem querer comer, né Então Se a gente conseguir ficar aqui de olho Mas eu vou dar um tempinho aqui Ó lá Tem uns bichos por perto aqui Por isso que eu dei o rabo aqui Vou ficar agachadinho Geralmente Essa área aqui é bem movimentada Aqui Por isso é a parte dos ninhos aqui, né Os Carnotauro O Uta Ó lá Tem outros bichos Ó lá Ó lá galera Parece que é um Nossa É um grupo de Uta, velho Olha ali Um pouco pra trás aqui Ó lá Quatro Uta aqui, galera Ali em cima da montanhazinha Ali, ó Nossa Mas aí eu não vou conseguir, velho Quatro Uta Conta um carne só E não dá É Isso que eu temia, galera Esse é o problema aqui Porque Ó lá Ah Os caras sentiam Os caras sentiam o cheiro da carcaça, velho Putz, grila, mano Nossa Galera Vou ter que Vou ter que dar um charge neles aqui Tentar derrubar o máximo possível Vou me afastar um pouco Nossa Será que eles tão me vendo, velho Bom Eu vou pegar quem tiver em cima, velho Deitamos, deitamos Matamos um Quem tá vivo? Matamos outro Nossa Matamos três, velho Matamos três Matamos Filho da velho Pega esse, pega esse Tinha, velho Faltou só ele, galera Vamos matar ele Nossa, cara Matamos três Uma com a cabeçada Calma, calma Vamos concentrar Ficamos emocionados Mordemos uma Mordemos outra Calma aí Morreu Galera Que treta da hora Nossa, mano Quatro Uta, galera Acho que matamos dois Com uma cabeçada Olha isso, cara Olha o tanto de Uta Morta aqui, mano Olha os comps Tem que ter Comps Essa aqui com o Opa Longe Que da hora Carcaça pra sempre Aqui Nossa, galera Que top Chacina dos Uta Aqui Olha, mano Acabamos com a gang Dos caras É, galera Com o Carnotauro O negócio é esse Você tem que ir correndo Pra cima Que quando pega o Charge Mano Esses dois aqui A gente acertou na cabeça Por isso que eles caíram Logo de vez Caraca, galera Foi top demais Muito bacana Bom, pessoal O bicho tá ficando Um pouco grande Vou ficando por aqui Rendeu altas tretas Aqui que eu nem esperava Que acontecesse A gente deixou a carcaça Aí como bait Chegou os caras Lá de Narnia Coitado Mandamos quatro Uta por de lobby Aqui E um Carnotauro De brinde, né Bom, pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Compartilhe com seus amigos Curta, se inscreva Logo sai mais vídeo De DI Com o nosso Carnotauro Vamos dar um grito Um grito da vitória Chega, chega Vamos cortar esse grito Aqui Porque Se atrair outros bichos Aqui a gente tá lascado Bom, pessoal Vou ficando por aqui Agradeço a vocês Por terem assistido até aqui E é isso aí, galera Aquele abraço Tchau 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 Tchau